E um jogo de quartas de final de Libertadores, o ideal é que a gente tenha todo mundo na melhor forma possível. Não necessariamente assim, a gente já teve jogadores que já viveram fases melhores na temporada, acho que é o caso do Coelho, acho que é o caso do próprio Pablo, que dentro daqueles 14 jogos que o Atlético ficou invicto, teve um momento ali que era disparado o melhor jogador do Atlético, acho que num momento que a gente até precisava de uma reação maior, mas se tem um jogador que eu acho e acredito que venha crescendo consideravelmente, esse cara é o Agustin Canogui, uruguaio, vem participando de gols mais constantemente, uma questão que a gente já vinha dizendo aqui que faria bem para o próprio jogador, porque o jogador voluntarioso, o jogador que pressionava muito bem, que marcava muito bem, desde os primeiros jogos com a camisa do Atlético, não sei se ainda com o Alberto Valentim, mas com certeza com o Fábio Carilli, a gente já conseguia enxergar no Canogui, questão que não era só isso, ele nunca foi só isso, e só isso não bastava, Canogui o chega como uma das grandes contratações para a temporada, e uma das contratações mais caras da história do clube, então naturalmente, até mesmo pelo jogo que ele fez contra o Atlético na temporada passada, a expectativa era alta, e o lugar que ele ocupava dentro do elenco do Atlético, também não era qualquer lugar, era de um jogador que chegava para ser titular, um jogador que frequenta seleção uruguaia, e o melhor jogador do último campeonato uruguaio, com a grande maioria dos votos, esses status, esses feitos, eles não são de um jogador voluntarioso, eles são de um jogador que é realmente um cara que se dedica e se doa muito para o jogo, mas como eu falei, só isso não basta, vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar ainda mais esse vídeo para mais pessoas, está chegando o grande dia do jogo contra estudiantes, a gente vai produzir ainda muito conteúdo, e vou pedir, obviamente, para quem puder comentar aqui embaixo o que vocês estão achando do Canob, e mandar um salve para os nossos patrocinadores, KTO, Evolução Pizzos e United G. Seguinte, rapaziada, assim, o Canob, ele chega a falar no Atlético que ele não é um atacante, ele usa até o termo volante, o que confunde muita gente, inclusive eu, porque o volante, no espanhol, ele é uma posição um pouco diferente, é um meia lateral, podemos dizer assim, imagina um 4-4-2, 4-4-2, não é esse 4-4-2 tradicional do futebol brasileiro, com dois volantes e dois meias, mas com dois jogadores por dentro e dois jogadores por fora, o Canob é um desses jogadores por fora, e realmente não era um cara de muitos gols, e nem um cara de muitas assistências no penhal, a questão é que o Canob, ele sempre foi uma peça muito coletiva, sem a bola, a gente conseguia perceber, chegou até a ser lateral direito no Atlético em alguns momentos, quando se precisava de mais ofensividade por aquele setor, mas com a bola, era difícil ver esse Canob associando, era difícil ver esse Canob chamando seus jogadores para conversar seus companheiros, sabe, era um Canob que pegava a bola, partia para cima, e não queria nem saber, e na maioria das vezes, era uma jogada meio inconsequente, porque ele partia para cima de dois, três, perdia a bola facilmente, o que proporcionava a transição do adversário, e a gente sabe que é um Atlético, que tem uma grande dificuldade de ficar com a bola no ataque, o que isso acaba gerando? Isso acaba gerando que, qualquer oportunidade, lá na frente, o time ele precisa valorizar, senão vai ser um bate e volta muito intenso, o jogador se transiciona para frente, o jogador perde a bola, volta para trás, e o Canob ele vinha sendo, um jogador improdutivo, porque não tinha essa capacidade de associação, e nunca foi o cara dos gols e assistências, e eu estava começando a incomodar, porque o bônus do Canob, que é essa marcação, que é essa pressão, que é essa dedicação, esse volume, essa capacidade de transição, não estava sendo suficiente, para que ele fosse titular, a gente estava começando a ter um time desequilibrado, era um time que até produzia legal pelo lado esquerdo, você teve até um lado, um momento melhor desse lado esquerdo, com o Abner, com o Coelho, com o Christian, e o lado direito era um lado que não se entendia direito, as trocas ali com o Kelvin não funcionavam muito, o Gomorra também colava por ali, você tinha ali um balanço ofensivo descalibrado, mas é o que eu falo para vocês, todo profissional que chega no Atlético, ele não chega pronto, isso é loucura, tirando o caso do Fernandinho, por exemplo, Fernandinho, beleza, é um profissional que chega pronto, o Felipão é um cara que chega pronto, o Atlético está começando a receber esses caras mais consolidados, mas quando recebe um jogador de 22, 23 anos, esse cara, ele está vindo para o futebol brasileiro, mudando o nível de competitividade que ele estava acostumado, para um nível maior, para se desenvolver como atleta, para dar um passo na carreira como atleta, e é apenas a primeira temporada do Canobi com a camisa do Atlético, então assim, a gente entendia todos os fatores de dificuldade para o Canobi, a questão é que existem pontos-chave na temporada, eu acho que pelo benefício da gente acompanhar o clube sempre, a gente começa a entender quando algumas chavinhas viram, e no jogo contra o Internacional, eu senti que uma chavinha do Canobi virou, que ao invés de ser esse jogador só da marcação, só da recomposição, só do valor tático, ele começou a ser um cara com valor técnico maior, e com esse crescimento, ele começou a aparecer mais no último terço, ajudando seus companheiros, botando seus companheiros em condição de finalização, finalizando, e até fazendo gols, eu tenho uma pequena listinha aqui, que é a seguinte, contra o Inter, ele já aparece de maneira mais discreta, foram duas assistências para a finalização, aí contra o Atlético Goianiense, duas assistências para a finalização e um gol, contra o São Paulo, um pênalti sofrido, que acabou resultando no gol da vitória, e contra o Atlético Mineiro, o gol da vitória, mais um gol aí do Canobi, acho que já são três gols com a camisa do Atlético. E assim, eu acho importante a gente destacar, que o Canobi não perde em nenhum momento, esse lado tático dele, esse lado de marcação, esse lado de recomposição, esse lado de raça, em nenhum momento, ele deixa de ser esse cara taticamente importante, em nenhum momento e em nenhum contexto, só que ele é esse cara, mais um cara que ajuda na frente, e nem é uma grande ajuda, não é um cara que está sendo, nossa, desequilibrante. Por isso que eu falo, abrir mão do Teranjo, num ataque que ainda não consegue ser tão decisivo, é loucura. E ver o Canobi, começando a ajudar mais, começando a ser uma peça mais importante no setor ofensivo do Atlético, é um conforto, porque em algum momento o Teranjo não vai estar bem, em algum momento o Coelho não vai estar bem, e a gente pode ser esse cara sendo importante, como acredito que foi no jogo contra o São Paulo, onde o Canobi faz um jogo melhor que o Coelho, faz um jogo melhor que o Roque ou Pablo, enfim, nem lembro que era o centroavante. Então você tem um time equilibrado, o Canobi não deixa de ser uma peça de equilíbrio, e um cara que ajuda ofensivamente. E no jogo como é o jogo contra estudiantes, um jogo decisivo, um jogo de suma importância, você tem um cara nessa crescente, e um cara tão importante como o Canobi, porque é o que eu falo para vocês, a gente vai ter um momento de domínio, a gente vai ter um momento de ser dominado, e a gente vai ter um momento de disputa ao longo do jogo. Nesse momento de disputa, de ganhar muitas divididas, de ser um cara que vai estar ali combatendo a todo momento, evitando que o Emmanuel mais tenha liberdade, se ele por acaso for titular, e eu acho que é um cara muito importante para isso. Mas também vai ser um cara muito importante para fazer o Atlético chegar rápido no ataque. Vai ser um cara importante, quando essa bola estiver no ataque, definir uma jogada, se posicionar bem. Para um time de transições, o Canobi é fundamental. Para um time de transições, o Canobi é um cara que oferece muito, porque é um cara que tem uma certa habilidade, é um cara de um pulmão impressionante, de um vigor físico impressionante, e em um, dois contra-ataques, ele pode botar o Atlético na cara do gol. Então, assim, eu acho que o Canobi ensina a gente evitar tirar conclusões absolutas, mas o Canobi também ensina o seguinte, a gente precisa sempre estar buscando o desenvolvimento dos jogadores que chegam no Atlético. E não é só do Canobi, de Coelho, de Vitor Roque, de vários outros, para quando chegar um momento desse da temporada, a gente vê o cara mais confiante, a gente vê o cara com mais condições de nos ajudar. E, assim, o Canobi me lembra muito o Jorge Henrique na época do Tite e do Corinthians. Jorge Henrique jogou no Atlético. Um cara muito dedicado, um cara capaz de recompor, ser ajudante ali de lateral, mas um cara que também ajudava na frente. Porque, senão, a gente não dava para chamar o Canobi de um ponto de equilíbrio, né? Muito pelo contrário. Seria um cara desequilibrado. Um atacante que não ajuda no ataque, é foda.